Bom, agora a gente vai praticar junto com o playback, né, alto níveis, e inicialmente eu quero que você toque a melodia e depois você faça um chorus cantando, né, eu vou cantar também, né, eu não sou cantor, né, imagino que você também não seja, né, mas vamos lá tentar cantar, porque você cantando, você não fica preso a você conhecer escalas ou a sua digitação técnica, né, você fica um pouco mais livre pensando mais em ter ideias que tenham fluência, né, vamos lá então praticar um pouco disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dema de novo Você toca o tema Tchau. Tchau. Tchau.